O teu poste na parede Provoca alucinação O aroma neste quarto Ainda é o teu perco Teus objetos pessoais Me faz sentir fio Neste quarto onde eu durmo Pois é mais de tanto amor E o espelho é testemunho De tudo que ali rolou O amor que nós desejamos E igual ninguém vai fazer É grande o amor que vivemos Não pode se perder Não pode se perder Não pode se perder Vem amar outra vez mais Não pode se perder Não pode se perder Este amor que a gente faz Não pode se perder Não pode se perder Vem amar outra vez mais Não pode se perder Não pode se perder Este amor que a gente faz Neste quarto onde eu durmo Pois é mais de tanto amor Eu espelho é testemunho De tudo que ali rolou De tudo que ali rolou Não pode se perder 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 Obrigado.